Olha, a Polícia Militar em Machado, no sul de Minas, registrou dois roubos na zona rural durante o fim de semana. O primeiro aconteceu na sexta-feira e os policiais conseguiram recuperar uma caminhonete da vítima. A informação é que o sitiante foi rendido por dois homens armados, os assaltantes fugiram na caminhonete e levaram R$ 7 mil em dinheiro que seriam para o pagamento de funcionários. O veículo foi encontrado em um cafezal. Já o segundo crime aconteceu no sábado. Pai e filho foram amarrados em um cafezal por três ladrões. Os suspeitos fizeram uma transferência por PIX e fugiram na caminhonete das vítimas. Até o momento, ninguém foi preso por esses assaltos e a polícia não informou se existe alguma relação, correlação entre os roubos. Olha, vamos ver isso aí, balança. Essa caminhonete foi encontrada em um cafezal. Ela pertence à vítima do primeiro roubo. O crime foi no bairro Pinhalzinho, zona rural de Machado. De acordo com a PM, a vítima estava no sítio quando foi rendida por dois criminosos. A informação é que os assaltantes estavam armados e encapuzados. Além da caminhonete, os suspeitos também roubaram cerca de R$ 7 mil em dinheiro que seriam usados para o pagamento de funcionários da colheita de café. No dia seguinte, houve outro roubo na zona rural, dessa vez no bairro Campinho. A informação é que pai e filho, que têm 50 e 18 anos, saíam de caminhonete do local quando foram rendidos por um trio. Os assaltantes estavam armados com revólveres e também uma faca. As vítimas foram obrigadas a seguir até a zona rural. E lá elas foram amarradas, espancadas e também ameaçadas de morte. Os suspeitos fizeram uma das vítimas desbloquear o celular para fazer um PIX. O valor não foi informado. Depois, os criminosos fugiram na caminhonete das vítimas, levando dinheiro, celulares e documentos. O pai e o filho precisaram ficar na zona rural por mais 30 minutos, segundo a determinação dos assaltantes. Até o momento, ninguém foi preso por esses crimes. E a polícia não sabe dizer se os dois roubos têm alguma ligação.